Matemática com cabide é uma das estratégias que nós podemos usar na educação infantil e também no início do fundamental para nós ensinarmos, para fazer com que a criança aprenda de uma maneira mais concreta a questão dos números, da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão. Porque nós podemos, para a criança pequena, ensinar as quatro operações. Claro que de uma maneira bem concreta, bem calma, com números não muito grandes, isso fica muito fácil. Por exemplo, aqui, olha, eu coloquei, neste vídeo eu coloquei um cabide, onde eu coloquei dez prendedores, mas aí a quantia pode ser maior, tá bom? Aqui, nós vamos só mostrar uma das possibilidades que nós podemos trabalhar, tá bom? Neste caso, com um cabide só, nós podemos mostrar para a criança, olha, eu tenho dez prendedores de roupa aqui, quais são as possibilidades de eu somar as quantidades diferentes, cujo resultado dê dez, ok? Então, o resultado dessa adição, ele tem que ser dez, certo? E aí, visualmente, a gente vai mostrar para eles, ó, vai mostrar, olha, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mostro que tem dez prendedores de roupa, e aí eu vou mostrando as possibilidades. Por exemplo, olha, peraí, um pouquinho só, tá bom? Aí eu vou dizer assim, será que se eu colocar, tirar um nove mais um dá dez? Olha, nove mais um dá dez, oito mais dois, só um momentinho, nove mais um dá dez, oito mais dois dá dez, Sete mais três é dez, sete mais três é dez, seis mais quatro é dez, cinco mais cinco é dez, entende? Quatro mais seis é dez, três mais sete é dez, dois mais oito é dez, um mais nove é dez, zero mais dez é dez, vejam, aqui eu mostrei uma das possibilidades, compreende? Mas aí eu posso também trabalhar com mais de um cabide, e posso fazer a soma. Dez de um cabide mais dois do outro, quanto é? Entende? Então, já vamos mostrando com outros tipos de números também. Então, aqui eu mostrei só essa possibilidade, Aí a gente vai contando, claro que aqui eu fiz rapidamente, com a criança vai ser bem calmamente, pra eles verem passo a passo. Aqui eu mostro com um cabide, com dois cabides, com três cabides, aí a gente pode ir dificultando essa questão, pra criança gravar bem as possibilidades, ok? Muito gostoso trabalhar, a criança gosta de trabalhar, pode mudar a cor do cabide, pode mudar os prendedores, sempre eles vão encontrar motivação pra tá fazendo atividade. Então, a proposta hoje é simplesmente essa. Em outro vídeo, a gente vem com outras estratégias. Até nosso próximo encontro!